Nós estamos testando a maior novidade aqui em Goiânia, os banheiros, o gabinete. Você apenas coloca a mão embaixo do aparelho e ele vem à sua mão. Você não precisa nem triscar, você não suja a sua mão pegando o papel. Muito bom, muito bom, eu gostei desse aparelho. Olha, tem penudo o trem. Obrigado.